Emídeos capítulo 13, versículo 8, versículo 16 Jesus Cristo ontem e hoje é o mês que será para sempre Amém, glória a Deus A melhor hora para você orar a Deus É aquela hora melhor do seu dia É a melhor hora O senhor falou que é a melhor hora É a melhor hora que você estiver com paz Se você estiver cheio de projetos Se você estiver alicerçado Se você estiver empolgado, entusiasmado É essa hora que você tem que orar a Deus Sabe por quê? Porque você começa a orar pedindo coisas grandes E vendo coisas grandes Se você orar na hora das dificuldades Você vai orar sobre aquela situação que você está vivendo E aqui a situação que você está vivendo Vai passar rapidinho e você vai ficar com a sua oração perdida Então não ora mais Quando eu vou orar, acordar cedo Eu vou orar mesmo dentro do sul e na frente de ele Mas muitas vezes você acorda cedo dizendo o quê? Por que que apareceu, né? Por que que esse relógio despertou? Já começa a chegar o cuidado do relógio O despertador e você ora a Deus Essa não é a melhor hora do dia Aqui a palavra do Senhor, ela nos fala Ao que nós lutamos Na nossa vida Por mudança E ela fala que Jesus Cristo ameceu ontem Hoje E será amanhã Ou seja, ele não? Ele não? Chega dia 20 de dezembro Nós fazemos prontos E os prontos são o seguinte O ano que vem minha vida vai ser diferente As pessoas que me fez de bobo Não vai fazer mais As pessoas que me passam para trás Não vai fazer mais Porque eu vou ficar esperto O que que acontece? É que eu espero? Porque a nossa mudança A gente muda algumas coisas Em pensamento Mas em algumas atitudes Só quem muda Se chama Jesus Cristo Eu sempre me pregações um dia E o pastor diz assim Que amanhã não existe Sabia que amanhã não existe? Porque eu vou fazer Eu vou comprar alguma coisa amanhã Alguém consegue comprar alguma coisa amanhã? Consegue? Quando você for comprar amanhã É hoje Entende? Coisa de doido, né? Onde você falou assim Amanhã eu vou na igreja Você veio na igreja amanhã? Não, você veio hoje? Então amanhã não existe E nós pensamos que amanhã Ele sempre vem na nossa vida Mas só de amanhã ele não vem Mas só de amanhã o anjo Porque só de amanhã o anjo A nossa vida vai ser somente de planos E nunca de concretizar planos Mas Deus Ele faz algo na nossa vida Que transforma Quando nós temos a nossa vida Na direção de Deus Ele muda Ele muda Tragédia Ele muda Ele muda situações Ele muda Ele muda Ele muda Ele muda Ele muda Ele muda tudo Porque a automação Sumada Mas sempre fala Não é assim que eu quero É dessa outra forma Quer ver um exemplo próximo? Existiu uma mulher Que foi pega do térmico Certo? Quem conhece a história da Bíblia? Ela foi pega do térmico E as pessoas pegaram o carro E como dizia a lei de Moisés Essa pessoa diz que você pega no térmico Tirado de para fora da cidade Para ser apedrejado Essa situação é chatórias Quando as pessoas estavam dizendo O que estava acontecendo Foi pegar no térmico e também queriam pegar na padrinha Porque quando está em alta As pessoas batem nas suas costas Mas quando começa Na linguagem popular a cair a casa As pessoas também querem te apedrejado Elas não te socorram Elas não estão junto com você Sabe quem está junto com você? Jesus Sabe o que Jesus fez? Ele muda a trajetória Ele muda as situações Uma palavra de Deus diz assim Que eu e minha casa Serviremos ao Senhor Obrigado Quem já disse isso? Quem já professou isso? Quantas vezes as pessoas disseram O que adianta você estar na igreja Seu filho está na igreja O que adianta você estar na igreja Se a sua família está em uma nova pior Do que adianta? Do que adianta você fazer alguma coisa para Deus? Se Deus não está olhando para você Essa mulher Elas já sabiam que ela estava falando de coisa errada E com certeza Não foi a primeira vez Com certeza Não foi a primeira tutela dela Foi a primeira reencaída dela Porque Deus Ele vai tendo misericórdia Ele vai deixando Ele vai deixando Ele vai deixando Mas só existiu um homem Chamado Jesus Estava dentro da cidade E desviaram o caminho E levaram até Jesus Sabe por quê? Porque eles querem fazer O mundo quer fazer O que fizeram E ficaram com ela Com nós Numa paulada Matar dois coelhos Porque queriam Já sabiam com aquela mulher Em pecado Já poderiam cumprir a lei de Moisés Mas pensaram Existe um homem que prega amor Existe um homem que prega misericórdia Existe um homem que prega perdão Existe um homem que prega nova vida Existe um homem que prega situações Tremendas Se tornando situações fáceis Coisa sorrenta Se tornando vidas boas Aí amaram De Jesus Vamos lá Nós matamos a mulher E destruímos Aquilo que ele prega Quantas pessoas Querem destruir a nossa fé Querem destruir a nossa esperança O amor que temos para o Cristo Situações A diferença As nossas vontades Querem nos fazer A vontade Deu de nós Mas só que eu falo Que esse homem Só não experimento na areia Ou experimento em alguma coisa Eles disseram Mestre Meu irmão O inimigo Ele nunca vem Pulando Saltando Que é o pé do tudo Ele vem confuso O inimigo pode vir Da maneira mais linda Maravilhosa possível Mas pede para olhar Não Olha os pés Vem aonde que está pisando E se a palavra de Deus É a verdade Na vida da pessoa E se a palavra de Deus Se faz viver E cais Na vida da pessoa Nós temos um defeito Muito grande Aqueles que falam Que é de Deus E a gente já vai Saber no alto coração A gente já vai Sentando E a filha E falando E depois Dessa hora Dizem Ah Deus Não olha para mim Estou dizendo Que eram Continuos Que estavam Acompanhando Aqueles homens Que pegavam E estavam No mesmo sentimento Era um homem Que vivia No grandeza de Jesus Era um homem Que vivia Maravilha de Jesus E hoje agora Estava ali Querendo acusá-lo De alguma coisa Querendo condená-lo De alguma forma E disse Mestre Na lei de Moisés Essa mulher Que pegava no pé Ela tem que ser Enganejada E o que dizes tu? O que que o Senhor fala? Jesus usou A seguinte palavra Aquele que não tem pecado Lance A primeira pedra O teu amor A tua misericórdia A tua grandeza O teu poder A tua perseverança E as tuas atitudes Que um dia Tomou lá na cruz do covário Aleluia Isso não vai mudar O amor que Ele sente Por nós Isso não vai mudar Ele não muda Mas as tuas palavras Modifica Transforma De acordo Com a nossa necessidade Glória a Deus Aleluia Então eu não sei Que você vem Para o meu carro Hoje a noite Aquilo Mas eu quero dizer Para você Tudo Conteio Para o seu bem Aleluia Tudo Está agindo Para o seu bem Você pode Não estar entendendo O que você está fazendo Aqui aí Ou o motivo Que um dia Você iria as mãos Para aceitar Jesus Ou simplesmente Eu poderia sair Do lugar Fazer muitas coisas Mas Jesus Se fosse aqui Vai dizer Que as coisas Coberam Para o bem Daqueles que amam a Deus E quando aquela mulher Está querendo O que eu quero Que negar Que é Jesus Aquele ponto Vai dizer Nós vamos destruir Jesus E destruir a mulher Engano Meu irmão A situação Te trouxe Até a presença De Deus Pensando Que é destruir Você E Jesus Engano Essa situação Sabe o que vai acontecer? Uma transformação Um milagre Uma renúncia Algo tremendo E maravilhoso Sabe por quê? Porque Jesus Disse com aquela mulher Que morreu E morreu E morreu E legal Jesus disse Mulher Onde são os seus Os acusadores? O que ela disse? Não sobrou ninguém Ele disse Nem eu Também Te convido Vai E não Pegues mais Ou seja Começa a ser De verdade Começa a fazer As coisas minhas De verdade Jesus Ele não grita De ser Jesus O diabo Não grita De ser diabo Mas nós Ficamos ser crente Jesus Manda nós Mudarmos E nós mudamos Jesus Manda nós Fazemos A diferença Que nós Fazemos Jesus Sobre o coração Nosso E fala Vem pra mim Vem pra mim Que eu vou fazer Diferente Dá pra aqui Revolta no meu peito Que eu vou fazer Diferente E nós Subidamos Seu poder Nós não acreditamos Que Ele é capaz De fazer Porque ela já Chega de pecado Meu irmão Dane-se o pecado Ele também Ele também Ele não gosta Do pecado Mas Ele é um pecador Aleluia Por que nós Dividamos Tanto de Deus Por que nós Esperamos Que Ele Fez lá atrás Ele transformou Lá atrás Uma mudança Tremenda Ele mudou A vida Daquela mulher Mudou a situação Daquela cidade Ele inverteu Para favorecer Aquela mulher Se levamos Ao pé da lei Para Jesus Precisa Sabe o que? Um coração Voltado Contrido Amunderecido Entusiasmado Por Ele É isso Que Jesus Precisa Meu irmão É isso Que Jesus Procura em você Nessa luz Se você não Crer em Jesus Nada vai acontecer Você pode pegar Rã Um ungido Você pode pegar Neio O ungido Pode pegar O diabo O ungido Que não vai adiantar nada Não vai adiantar nada Se o seu coração Estiver contado Para Deus Se a sua vida Aqui é somente Para passar um tempo Você nunca vai ter A resposta de Deus Na sua vida É você Que tem que começar A agir É você Que tem que começar A falar A chamar as pessoas A dizer assim Olha Me perdoa Me perdoa o pai Me perdoa o irmão Me perdoa a mãe Me perdoa a avó Me perdoa o tio Me perdoa Porque hoje Estamos uma geração Morta Morrendo Por falta de fé De amor De esperança De perdão Uma geração Que já não crê mais Hoje não temos famílias Que não conversam mais Hoje não tem mãe Que não senta mais com os filhos Que não ensinam a esses filhos Hoje não tem filho Que não respeita mais os pais Hoje não tem mãe Que proteja o filho Quando o pai chama a atenção Que diz É meu filho Se você mãe Está nessa emoção Peça perdão Seu marido E junto Vocês construam Uma família decente Uma família Diante da presença De Deus Você precisa evoluir Evolui como cidadão Evolui como cristão Evolui como família Não ficar no mesmo Olha a sua fé Como está Olha como você tem andado Olha como você tem andado Na mão Olha como você tem louvado a Deus Orado a Deus Olha como você tem dado Crito a palavra de Deus Viva isso aqui Ou como livro Ou como assim As coisas Porque era o Espírito Santo Nessa noite Mude O seu modo de ver A vida Se até hoje Você tem vivido Migalhas O que que é migalhas Pastor Ah Não me deram oportunidade Ah Não falaram comigo Ah Não vieram no meu grupo Ah Não fizeram aquilo Irmão É Jesus Você trabalha pra quê? Você vive pra quê? Hã? No momento Você viveu Vendo da sua vida Você vai ter decepções E você vai parar Mas no momento Que você viver A partir de hoje Com a Jesus Não importa O que é a doença É Jesus Pra ser Glória a Deus Aleluia